Em algum momento você pensou em desistir da música? Já teve isso, já teve esses... Na pandemia, principalmente. Ela tava contando aqui, gente, que foi o momento mais difícil da sua vida, né? Foi o momento mais difícil da minha vida. Foi na pandemia, eu tive depressão, foi horrível. Foi horrível. E Deus me curou, assim. A fé em Deus, né? Porque eu sempre fui criada, assim, na igreja. Não que igreja seja tudo, né? Porque às vezes o coração é muito mais importante. O coração do que frequentar um determinado espaço ou uma determinada igreja. Mas, assim, eu fui criada no catolicismo. Mas eu tinha me afastado. A fé em si, né? As orações, eu tinha me afastado. Então, assim, na pandemia, pelos problemas que eu passei, quase desisti. Foram problemas seríssimos. O pai das meninas doente. A gente passou por situações terríveis de... Não sei hoje como... Só Deus mesmo pra transformar. Porque, assim, eu teria desistido ali. Sim. Porque foi a pandemia de um lado e a doença dele do outro. Sim. Aí, graças a Deus, hoje ele tá curado. Vivo no espaço dele. Eu tô bem, mas foi a pior fase da minha vida. O momento mais difícil. Ela tava me contando aqui, gente, que a dificuldade... Vamos nem pensar mais nisso, né? Passou. Não, mas pode contar. É importante. Porque, assim, Leandro até dizia, né? Não, fale. Porque alguns fãs, a gente tem uma intimidade tão grande assim, que eles ficam perguntando por que você não canta, por que você não tá cantando, por que você não corre atrás, por que você não fala o que você tá passando na internet. Porque era problema de saúde seríssimo, né? De alcoolismo que o pai das meninas enfrentou. E foi terrível, assim, pra família da gente. Foi muito pesado. E, assim, chegou ao ponto de eu pensar assim, não, eu vou desistir de tudo. Inclusive fazer besteira, né? Sim, sim. Foi terrível e Deus me curou. Posso dizer com toda certeza que Deus me curou. E esse fã dizia pra mim, fale, Nanau, fale, Nanau, que muita gente pensa que você não quer cantar. Que até Léo tentou me ajudar, algumas pessoas tentaram me ajudar, do pessoal me divulgar. Inclusive, Vaguinho me chamou, me deu uma força grande, nunca vou esquecer. Na pior fase da minha vida, mesmo com todos esses problemas, Vaguinho me deu a mão pra eu gravar Os Reis do Brega. E isso aí, eu sempre digo a ele, eu nunca vou esquecer, nunca vou esquecer o que ele fez por mim. E a força que Cassandra me deu também. Sim. Foi muito importante pra... Cada palavra, cada fã que vai no direct, cadê você? Por que você tá sumida? Isso aí foi fundamental, assim, pra eu não desistir, sabe? Sim. Sim. Inclusive, quando eu corri atrás pra fazer cursos, pra sair totalmente da música, me doía tanto, me doía tanto. Não doía fazer o curso, doía de imaginar ficar longe da música, né? Sim. Mas foi onde eu me fortaleci, com minhas amigas aí, Ju, que mandou um beijo. Silvinha, Tiani, que foi a professora da gente. A gente se encontrou naquela turma, foi uma amizade tão grande. Eu desabafei, as meninas também desabafaram suas dores. E foi ali onde eu encontrei a força pra renovar a minha fé. E aí E aí Obrigado.